Fala meu rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo vamos falar sobre os melhores e piores momentos da live de Wesley Safadão que foi que rolou. Hoje pela manhã a live foi considerada por muitos como a melhor live do ano de 2021. E aí, você que assistiu, concorda? Deixe aqui nos comentários. Mas onde é o assunto? Eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando de vocês que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Lembrando de vocês que ontem eu trouxe um vídeo falando de Samira Show, onde ela fez um grande desabafo na live lá do Sua Música, falando sobre a união das mulheres dentro do forró. Caso você não ver esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima no card e também vou deixar no final deste vídeo para você ir lá e dar uma velha conferida porque o vídeo está muito interessante. Rapaziada, ontem aconteceu a live de Safadão e hoje pela manhã foi um dos assuntos mais comentados das redes sociais, onde segundo várias pessoas foi uma das melhores lives desse ano de 2021. E eu concordo plenamente. A live ontem foi maravilhosa, um repertório incrível e por isso eu resolvi falar os melhores momentos aqui para vocês. E a primeira coisa que eu resolvi falar aqui foi a questão do cenário. Cara, que cenário foi aquele de Wesley Safadão? Um cenário impecável, sem defeitos. Teve até queima de fogos, algo que nós não vimos aí há bastante tempo em live. Então assim, Wesley Safadão ontem deve ter gastado uma nota para fazer essa live, mas foi uma nota que valeu muito a pena porque a live foi maravilhosa e as pessoas que assistiram gostaram demais. Sim, teve algumas exceções, por exemplo, teve várias pessoas que começaram a criticar a questão dos patrocínios, que teve muitos comerciais e tal, mas cara, uma live daquele tamanho, com um time de peso que aconteceu, era meio que impossível não ter muito patrocínio porque, cara, a live foi muito top. A outra coisa que, sem sombra de dúvidas, eu falo aqui para vocês constantemente, que tem que ter, é algo que chama bastante atenção e sem sombra de dúvida, segura muito o público, é a questão do áudio. Onde o áudio da live de Wesley Safadão estava muito top e eu gostei pra caramba, estava até parecendo um DVD. Rapaziada, e outra coisa que nós não vimos muito acontecer nas lives agora de São João é a questão da quadrilha, a dança e tal, ninguém viu isso e ontem o Wesley Safadão foi lá e introduziu na sua live. E assim, foi muito bom de nós ver isso e fez nós nos relembrar do São João porque já tem dois anos aí que ninguém curte um bom forró, né, velho? Então, assim, o Wesley Safadão ontem trouxe isso para as pessoas relembram. A outra coisa também, embora o áudio, o cenário está super interessante, algo que me chamou bastante atenção foi a qualidade, velho, da imagem, a iluminação. Estava muito top, eu não sei que era em 4K, mas estava demais e estava dando para nós ver os cantores, patrocínios, etc, tudo nítido. Então, assim, estava muito interessante também essa parte. Outra coisa que chamou bastante atenção é que Safadão anunciou ontem na live o seu novo evento que vai acontecer lá em Cancún, no México, com inúmeras participações, entre elas, Eric Lander, Belmarx, entre outros cantores. E assim, as pessoas ficaram surpresas quando viu o Wesley Safadão dar essa notícia ao vivo. Ele falou que estava aguentando isso e ontem ele resolveu anunciar. Atenção, senhoras e senhores, que agora eu vou falar em primeira mão, trago uma super novidade para vocês. Meu amigo Pedro, por gentileza, tem um vídeo pronto agora para eu soltar para vocês. Eu só ia soltar esse vídeo na hora que esgotasse as cabines. Então, como a cabine do navio está esgotada, prepara e preste atenção nesse vídeo que eu vou soltar para vocês agora. Novidade do Safadão para vocês é o Weekend WS em Cancún. Partiu? México! México! Cara, e sem sombra de dúvidas, pela quantidade de pessoas que estavam assistindo a live de Safadão, vou falar isso para vocês já já, o tanto de pessoas que assistiram. E sem sombra de dúvidas, o Wesley Safadão iria usar isto a seu favor. E foi isso que aconteceu. Logo no início, ele anunciou que queria vender todos os ingressos para o seu evento, que acontece aí no Cruzeiro, em Alto Mar. E não demorou meia hora e os ingressos esgotaram. Para vocês verem aí que o invertimento que ele fez valeu muito a pena, porque o que essa live trouxe de recurso para a sua carreira, vocês estavam de brincadeira, porque trouxe muitas coisas boas. Então, ali, ele anunciou que queria vender os restantes dos ingressos, fez aquele marketing todo e não demorou meia hora, as pessoas foram lá e compraram todos os ingressos. E olha que a questão do ingresso aí é salgado, viu, Fih? Para nós que não temos dinheiro, é meio salgado um pouco, mas enfim... Que as vagas do navio estão esgotadas. Esgotou? Esgotou. Ô glória a Jesus! Então, gente, olha, a gente se encontra agora na quarta edição. Para quem não adquiriu a sua cabine do WS Onboard, cabines esgotadas. Muitíssimo obrigado, Brasil. Mais uma vez, reafirmando o quê? Nós vamos realizar um show lindo para vocês, como a todas as edições que nós realizamos. Quem teve a oportunidade de ir para o WS Onboard sabe tudo o que acontece lá. Além do show do Safadão, Marília Mendonça, Leo Santana, Dilcinho, Denis DJ, Tiro Lipa, Eric Lante e o mais... Que vai ser um momento super especial na minha vida, que é a gravação do nosso DVD. Tá certo? Então, o seguinte, cabines esgotadas. Muito obrigado, Brasil inteiro. Também, Tiro Lipa anunciou nessa live que ele vai gravar um DVD também lá no Cruzeiro de Wesley Safadão. Muito interessante aí, porque os caras Tiro Lipa e Safadão ali são coligados. É muito bom, falando em apresentação, é muito bom, às vezes, se apresenta... É, Tiro Lipa sempre se apresentando nas lives. Porque, querendo ou não, tem gente que acha que Tiro Lipa exagera. Mas eu acho ele super muito... O modelo é muito interessante, porque ele chama a atenção do público e fica ali... Fica ali na questão do entretenimento ali. Brinca com o Safadão, brinca com um, brinca com outro. E isso as pessoas vão gostando e a live vai passando ali. Que ninguém nem percebe quando vê. Você já assistiu aí muito tempo de live. E a outra coisa, ontem que o Wesley Safadão fez questão, ele fez a thumbnail da live só com algumas participações. E na hora que aconteceu a live, menino, eu não sei de onde foi que o Wesley tirou tantas pessoas para participar desse evento. E entre essas participações estava Juliette, Alceu Valença, Israel e Rodolfo, Tati Guel e vários outros cantores. Também teve Missidon Juan, Carlinhos Maia também apareceu na live. Cremozinho também estava ali no ambiente. Então assim, velho, a live ontem teve um time de peso. E falar em time de peso, será que foi isso que rendeu tanto de pessoas assistindo simultaneamente? Cara, eu não fiquei toda hora olhando o tanto de pessoas que ficou ali assistindo a live. Mas só em um momento que eu fui olhar, estava com 1 milhão e 600 mil pessoas. Você tá de brincadeira. Sem sombra de dúvidas, em questão de público, essa foi a maior live do ano de 2021. E agora no finalzinho da live, quando eu for olhar, a live estava com 10 milhões de visualizações. Nos lembrou até lá no iniciozinho da live. Lembrando que as primeiras lives que tiveram de Gustavo Lima, Marília Mendonça, entre outros, tiveram ali 800 mil, 1 milhão e pouco, 1 milhão e 200, mas o Wesley Safadão antes segurou o pico ali de 1 milhão e 600 mil pessoas. Depois desceu pra 1 milhão e 600, 1 milhão e 300 mil pessoas. Mas o pico de pessoas assistindo ontem a live foi surreal, cara. E assim, o Wesley Safadão ontem só mostrou sua força aí nessa grande live. Lembrando todos vocês também que ontem teve a participação de Juliette, ela levou um público gigantesco pra essa live. Mas esse era o intuito e sem sombra de dúvida a gente tem que dar mérito a ela. E também temos que dar mérito ao cantor que conseguiu levar ela pra essa live, já que ela tá vivendo em um dos melhores momentos de sua vida. Também teve a participação de Carlinhos Maia por ali, que ele também levou uma quantidade de público, já que ele é um dos maiores influenciadores do Brasil hoje na atualidade. Já que o Wesley Safadão conseguiu levar essa turma toda pra sua live, sem sombra de dúvida, nós temos que dar parabéns ao cantor por ele fazer isso. Em questão de repertório também, cara, o Wesley Safadão acertou demais. Ontem ele começou cantando algumas músicas de forró antigas, o Shot. Daí ele começou cantando uma música com Juliette, uma música muito interessante, eu vou deixar aqui pra vocês. E também Juliette se emocionou demais, falando que estava nervosa aí nesse momento. Muito obrigado, eu tô toda me tremendo aqui, muito frio na barriga. Tô muito feliz em estar na minha terra, com o meu povo. Obrigado, Wesley, por acreditar em mim, por me defender, por brigar por mim. Isso aqui eu tô tremendo inteira. Isso aqui eu tô vivendo um sonho. E obrigado a todos vocês que estão fazendo isso. A gente tá fazendo pra vocês curtirem de casa, protegidos. Se Deus quiser, ano que vem, todos vacinados pra gente fazer essa festa bem linda na Vila Forró, com toda a felicidade do mundo. Então recebam toda a nossa alegria, todo o nosso amor. E agora eu vou ficar sentadinha curtindo o seu show. Pode deixar. Igual eu fazia a vida toda. E uma das coisas, igual ela sempre fez aqui, viu gente? A Juliette já curtiu o nosso show exatamente nesse lugar aqui. E eu disse, e a gente conversando, Juliette? Você vem aqui pra curtir, pra se divertir, então fique à vontade. Obrigada. Tô ali assistindo. Vai, um mês. Mas aí, Hermes, o que é que você tem de falar de ruim dessa live? Cara, não tem o que falar de ruim da live. A live ontem praticamente não foi 100% perfeita, porque Wesley Safadão teve umas horas que começou a errar algumas letras da música e tal. Mas isso é pequenos fatos, já que a live durou muito, praticamente quase 7 horas aí. Ou foi 7 horas. Eu vou falar o quê da live do cara? A live foi perfeita e não sei onde é que Wesley Safadão tira tanto repertório pra aguentar um público 7 horas. Por quê, velho? É muita gente mesmo, muita gente assistindo a live. Ele aguentou ali com o seu repertório. Então em questão de repertório, eu não tenho o que falar de repertório do cara, porque o repertório praticamente foi perfeito, já que as pessoas conseguiram assistir até o final. Algumas pessoas reclamaram também. Foi da... De Juliette aparecer na live que ela só apareceu, foi 3 ou foi 4 vezes. Algumas pessoas queriam que ela tivesse aparecido mais vezes. Algumas pessoas, mais precisamente os fãs dela, queriam que ela tivesse aparecido ali mais vezes, mas eu acho que foi mais pela questão de Wesley Safadão. Mas enfim, rapaziada, eu achei que a live saiu muito top em questão de repertório, sem áudio, tudo, tudo, tudo top mesmo. Eu gostei pra caramba. Mas se você assistiu a live, deixa aqui nos comentários pra você o que foi que desejou, assim, o que faltou na live pra live ser melhor um pouco, deixa aqui. Pois o comentário, ele é só importante. Porque assim, rapaziada, é bom a gente deixar uma coisa bem clara, porque quantidade não é sinal de qualidade e vocês sabem muito bem disso. Bom, gente, muito obrigado e não se esqueça de assistir os próximos vídeos que eu vou deixar aqui pra vocês. e não se esqueça de assistir os próximos vídeos.